Pelo índice que mede a inflação oficial do país, o preço do feijão carioca caiu 13,58% no último mês. Itens como a batata, o tomate e o frango também estão mais acessíveis. A diferença fundamental em relação ao resultado de janeiro está na pressão dos ônibus urbanos. O transporte é responsável por uma parcela significativa da despesa das famílias, em particular as tarifas dos ônibus urbanos. Em janeiro, em geral, se concentra reajustes em algumas regiões metropolitanas. Mesmo com reajustes nos transportes, depois das festas de fim de ano, as passagens aéreas ficaram mais baratas. O IPCA, nessa categoria, passou de mais de 26% em dezembro do ano passado para menos 7,36% em janeiro deste ano. A forte queda nos preços das passagens aéreas ajudou a desacelerar a inflação na categoria transportes, que de dezembro a janeiro caiu de 1,11% para 0,77%. A conta de luz continuou caindo. Em dezembro ficou 3,70% mais barata e em janeiro 0,60%. Os grupos artigos de residência e de vestuário também caíram no índice do mês. No acumulado do ano, o IPCA recuou para 5,35%, abaixo da casa dos 6% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. O perfil desses últimos meses, o que se viveu no ano passado e o que está se vivendo nesse início do ano, com o desemprego sensivelmente em alta, a dificuldade do crédito, a taxa de juros em alta, isso tem feito com que os preços recuem ou que algumas margens de lucro, até que pudessem ter sido influenciadas por aumentos passados de dólar, não consigam se recuperar. Então, o recuo da demanda é fundamental para que a gente esteja tendo hoje taxas bem mais baixas na inflação do que há um ano atrás.